Mês da Saúde Pet, prevenção é a maior demonstração de amor. Você sabia que o Brasil é o terceiro país com mais pets no mundo? É muito pet para cuidar, né? Ainda bem que a medicina veterinária mudou e passou de uma medicina curativa, que tratava apenas os sintomas que já estavam evidentes, para uma medicina voltada para prevenir doenças, antes mesmo que elas apareçam. No Mês da Saúde, queremos conscientizar tutores e médicos veterinários sobre a importância dos cuidados preventivos para garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos pets. Somos um ecossistema que ajuda o tutor e os médicos veterinários a cuidarem da saúde do pet com melhores condições, descontos exclusivos e muito amor. Para garantir que isso aconteça, temos uma surpresa especial, cupom de 30% de desconto para aproveitar os produtos selecionados. Aproveite! Olá, colegas e amigos VetSmart! Mais uma vez estamos aqui, muito felizes falando a respeito de gatinhos e dessa vez com uma parceria incrível com o pessoal da Nessile Purina. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito da hipersensibilidade alimentar em gatos. Eu vou tentar desatar uns nozinhos e descomplicar para vocês. Bora nessa? Vem passear comigo então que eu acho que vai ser bacana, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente fala em alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, a gente está falando de reações adversas ao alimento, né? Essas reações normalmente não são reações sazonais, são reações que vão acontecer sempre quando o indivíduo tenha o acesso a um determinado tipo de alimento. Portanto, a gente vai dizer que são reações aberrantes após a ingestão de um determinado ingrediente dietético. E esse ingrediente dietético, ele pode ser tanto o alimento como ele pode ser um aditivo. Quando eu falo em aditivo, eu estou falando em conservantes, palatabilizantes, edulcorantes e assim por diante. A alergia alimentar, ela é diferente da intolerância. Por quê? A alergia alimentar, ela tem uma base imunológica. Ela é um tipo de reação de hipersensibilidade que vai envolver tipo 1, tipo 3 e tipo 4. Portanto, eu posso ter anafilaxia, eu posso ter a formação de imunicomplexos, ativação do complemento e também a imunidade mediada por células. Quando a gente vai pensar nos alergenos alimentares, que são aqueles que vão suscitar esse tipo de reação ou esse tipo de ativação de imunidade, a gente pensa principalmente em glicoproteínas. E essas glicoproteínas são moléculas extremamente estáveis, mesmo durante ou após o aquecimento, a sua submissão às substâncias ácidas ou até mesmo às enzimas digestivas. Portanto, eles entram no trato digestório e mesmo que eles tenham sido cozidos, mesmo que eles tenham sido colocados na panela de pressão, assados, fritos, ou quando eles passam por todo o caminho digestivo, do ácido clorídrico do estômago, às secreções digestivas pancreáticas, a estrutura se mantém. Portanto, ela chega a integrar lá embaixo e ela consegue causar problemas. Alergenos não proteicos, que a gente pode ter também suscitando esse tipo de reação, podem ser fungos, conservantes, escorantes, que como eu tinha comentado anteriormente, os aditivos vão fazer parte dessa categoria. Nos gatos, alergia alimentar ou hipersensibilidade alimentar, ela pode ter diferentes manifestações. Então, a gente vai pensar que eu tenho um grupo de manifestações relacionadas ao tegumento, que são as manifestações dermatológicas, que são as famosas dermatoses trofolérgicas. Eu tenho manifestações gastrointestinais, que vão ter uma série de diagnósticos diferenciais. Posso ter manifestações respiratórias e, eventualmente, até manifestações neurológicas e comportamentais. Então, existem muitos indivíduos que apresentam processos em que a gente vai excluindo vários diagnósticos diferenciais e, num determinado momento, bate na cabeça de alguém que, quiçá, a gente trocando o alimento desse gato, a gente consiga ter melhora clínica. E, eventualmente, isso pode acontecer. Essa alergia alimentar, nessa espécie, não é uma alergia representada por uma sexualidade marcante, ou seja, eu não tenho uma predisposição sexual. Machos e fêmeas, aparentemente, são equitativamente comprometidos. A faixa etária é que a gente tem, apesar de muitas manifestações alérgicas começarem em indivíduos jovens, a gente não tem uma idade fixa para que isso aconteça, tipo, dizendo que se isso acontece com um ano, ou se isso acontece com oito anos ou com quinze anos, a gente possa descartar o componente alérgico da afecção ou da doença que o animal apresente. E eu também não tenho um componente racial muito marcado, apesar de que, na espécie felina, os diversos autores tendem a dizer que siameses e correlatos são mais acometidos dos processos alérgicos em geral. Quem são os siameses correlatos e descendentes, né, pessoal? É isso que a gente precisa pensar, porque o gato siames que a gente conhece, de verdade, o siames verdadeiro, a gente quase não vê no Brasil, né? Que é aquele gatinho do desenho da dama e do vagabundo, que é aquele com o nariz do ongelínio, pescoço tailandês, bem comprido, e um gato que tem um ar mais antipático, apesar de ser um gato gostosinho. Quem é o nosso siameses aqui? E aí o que a gente vai pensar com relação à idade é que, apesar de a gente achar que é mais comum que as manifestações alérgicas aconteçam a partir dos dois anos de idade, porque o indivíduo se sensibiliza nos primeiros anos de vida e, a partir daí, ele tem as manifestações, a gente tem relatos na literatura de indivíduos com três meses já manifestando quadros alérgicos até 11 anos de idade, mas a gente até vai colocar uma média da população entre quatro e cinco anos de idade, num período pós-sensibilização. Bom, respondendo a pergunta que eu deixei no slide anterior, olha aí quem é o nosso siamês e os correlatos. O nosso siamês, na verdade, é o gato da raça chianês, e os seus correlatos são aqueles que nascem de olho azul, a despeito da cor que eles têm. Então, é o tigrado de olho azul, o tigrado com cor de café com leite e olho azul, é o branco, é o preto, é o branco e preto. Então, assim, o nosso xianês, eles têm vários descendentes. Tem uns que ficam bem marcados por causa desse olho Elizabeth Taylor, que de vez em quando tem aquele nistagmo fisiológico, que é comum aí do siamês, ou às vezes até aquele olho envergadinho, né, com aquele estrabismo convergente. Mas lembrar que o pretico básico, o branquito básico, o gato vaquinha, normalmente tem um siamêsinho na coqueteleira que deu origem a ele. Então, a gente vai falar que isso é um siamês também, tá bom? Bom, quais são os alergenos mais incriminados? Os alergenos mais incriminados são as proteínas de origem animal. Então, a gente vai pensar numa sequência de proteínas que foram estudadas em vários países e em vários continentes, e aquelas que acabam sendo mais incriminadas nesses quadros dos gatos. O peixe é o mais envolvido, pessoal. Na verdade, porque a maior parte dos alimentos formulados para gato acaba contendo um ou mais ingredientes à base de proteína de peixe. Talvez porque a gente associa que o gato é um gato que tem que comer peixe, é um paciente que tem que comer peixe. Então, na verdade, a maior parte das fações que existem no mundo, elas têm sabor de peixe, essência de peixe, alguma coisa a ver com peixe. Então, o peixe, para o gato, é o alimento carne mais incriminado. Abaixo dele vem a proteína do frango, abaixo dele vem a proteína bovina. Em 14% dos casos, a gente vai pensar na alergia ao leite, pensando naquele componente de hipersensibilidade à própria lactose. E aí, a gente ainda tem os ovos, a carne de porco, a carne de coelho e a carne de carneiro. Então, se a gente for pensar, para o gato, que é um indivíduo que é um carnívoro estrito, a proteína, para ele, ela apresenta o maior impacto. Secundariamente, a proteína, é claro que vai ser a fonte de carboidrato. Carboidrato também pode causar um impacto negativo, se a gente for pensar no evento de suscitar uma reação de hipersensibilidade. Existe um trabalho bem interessante, que foi feito bem no Oriente, que fala que a carne de baleia também é uma carne bastante alergênica. E coloca uma baleia dentro da jogada do peixe. Então, só para a gente lembrar, baleia é um mamífero. E para a gente também lembrar que na maior parte do mundo, eu acho que em 99,9% de toda a área terrestre, pouquíssimos gatos devem ser alimentados com carne de baleia. Mas só para a gente dar uma pitadinha graciosa aí na nossa discussão. De uma forma muito simples, pessoal, para ficar fácil de vocês entenderem. Como que se estabelece essa sensibilização e como que a gente desenvolve a hipersensibilidade alimentar? Você tem um indivíduo que começa a ser exposto a determinados antígenos. Lembrando que o antígeno é uma proteínazinha pequena, é uma molécula pequena, é uma fração de uma determinada molécula. E esse antígeno, ele vai sendo apresentado dentro do sistema imune. Então, lembrar que quando a gente começa a ter as primeiras reações imunológicas, eu tenho macrófagos que vão fagocitar determinadas substâncias. Essas substâncias são fracionadas dentro desses macrófagos. E a gente começa a apresentar pequenas partículas que são epítopos. Então, o macrófago pega essa partícula de dentro dele, que é num processo digestivo dele, e apresenta para o sistema imune. Ele apresenta para o sistema imune, e normalmente ele apresenta isso para linfócitos. Os linfócitos olham aquela substância, têm um efeito destrutivo, mas também eles podem começar a produzir anticorpos contra aquela determinada substância. E assim a gente começa a suscitar a resposta imune e efeitos protetores dentro do organismo, mediados aí por anticorpos. Bom, quem é o anticorpo ou quem é a imunoglobulina que vai ser responsável pelas reações alérgicas ou reações de hipersensibilidade? São as imunoglobulinas da categoria IgE, os anticorpos da categoria IgE. E o que esse IgE faz? Esse IgE, ele vai se grudar na superfície de mastócitos, que é essa célula que você está vendo aqui embaixo parecendo um porco espinho. O mastócito é a célula que media as reações de hipersensibilidade e as reações de anafilaxia. E aí o que acontece? Eu tenho os anticorpos na superfície dos mastócitos, e quando eles encontram aquele antígeno contra os quais eles foram formados ou produzidos, o que acontece? Esse antígeno, ele vai se grudar a esses anticorpos que estão na superfície dos mastócitos, no esquema de chave fechadura. Então o antígeno, ele é uma molécula, ou ele é um fragmento de molécula grande, e aí esses anticorpos se grudam nesse antígeno, apresentam ele aí para esse mastócito, e a partir do momento que essa formação, essa ligação tenha sido ativada, o mastócito é ativado e aí ele desgranula ou degranula. Então ele pega aqueles grânulos que ele tem citoplasmáticos e ele vai liberar substâncias da alergia que vão suscitar reações inflamatórias contra aqueles antígenos do organismo. E o principal mediador desse processo é a tal da histamina, que causa o brurido, que causa vasodilatação, que causa edema tessidual, tá? Então quando a gente pensa na hipersensibilidade, eu tenho que ter um antígeno se ligando a esses anticorpos da categoria de GE, que estão sendo expressos na superfície de um mastócito. E essa ligação ativa esse mastócito e deflagra a reação de hipersensibilidade. Isso pode acontecer do dia para a noite? Pode. Eu posso ter um gato que vai evoluindo muito bem ao longo da vida e do nada ele começa a ter manifestações. Ou tegumentares, ou manifestações gastrointestinais, ou manifestações respiratórias. Isso pode acontecer de forma aguda. Pode acontecer sim. Mas o que é mais comum que aconteça é que ao longo da vida do gato ele se sensibiliza por um momento, sensibiliza por um período, e depois a partir de determinado momento ele começa a ter reações que se tornam cada vez mais frequentes até se tornarem constantes por causa de uma exposição diária, tá? E muitos desses pacientes são levados a um médico veterinário que não deflagra que aquilo seja um problema de hipersensibilidade e comecem a fazer um tratamento sintomático para esses indivíduos. Então, o indivíduo coça, ele toma cortisona. O indivíduo vomita, ele toma o meprazol. O indivíduo tem diarreia, ele toma probiótico. E é aí que a gente precisa começar a tomar um pouquinho mais de cuidado porque muitas vezes esses quadros se arrastam por um longo período comprometendo aí a qualidade de vida do paciente. As manifestações mais importantes que a gente tem quando a gente fala de hipersensibilidade alimentar indubitavelmente são as manifestações dermatológicas, né? Caracterizadas principalmente por prurido. E o prurido no gato é uma coisa muito agressiva porque como ele tem as garras muito afiadas as lesões autotraumáticas que esse gato faz nele mesmo são muito graves, né? Então, tem gatos que chegam completamente dilacerados aí para os consultórios veterinários. 30, 65% das manifestações dermatológicas que a gente tem por conta de hipersensibilidade alimentar vão acontecer em região de cabeça e pescoço que é o que vocês veem nesse pequeno avatar aqui. Mas a gente pode ter alguns indivíduos apresentando lesões disseminadas lesões localizadas em outras partes do corpo e até mesmo lesões generalizadas. Outras lesões que a gente pode ter são a dermatite miliar, a dermatite facial e cervical, dermatite esfoliativa, área de alopecia, placa eusinofílica, otite externa, é muito frequente um gato com otite externa porque ele tem hipersensibilidade alimentar, pó do dermatite, anjoedema, que é mais raro em gato, mas que pode acontecer de forma mais aguda, reações urticariformes e a conjuntivite crônica. Então, animais que sejam atendidos com esses processos e processos crônicos, principalmente com empreitadas terapêuticas mal-sucedidas, considerem a possibilidade da hipersensibilidade alimentar. Ela vai contabilizar de 1% a 6% das dermatopatias gerais que os gatos têm. Então, de 1% a 6% dos gatos que apresentam quadros dermatológicos, esses quadros são relacionados à hipersensibilidade alimentar. E ela vai contabilizar 1% das causas da dermatite miliar. Dermatite miliar é aquela manifestação alérgica no gato que ele fica todo cheio de bolinha e todo crostoso como se ele tivesse catapora. Esse compilado que foi feito pelo Dennis Scott lá na Universidade de Cornell, num período relativamente grande, contabilizando mais de 1.400 casos, ele vai dizer que das dermatopatias que foram atendidas nesse estudo, 32,7 delas eram dermatopatias alérgicas. Então, lembrar que a alergia no gato é muito importante e que uma causa importante dessa alergia no gato é a alergia de conotação alimentar. Que é o que a gente vê aqui nessa tabela apresentada nesse trabalho, justamente falando que dos quadros alérgicos, a hipersensibilidade alimentar vai ocupar o terceiro lugar. A alergia mais importante no gato, aparentemente, é a alergia atópica ou atópica like. Segundo lugar, a dermatite por picado de pulga. Terceiro, a alergia alimentar. E, em quarto lugar, a alergia por picado de mosquito. A manifestação que a gente tem de mais frequente, efetivamente, é o prurido, que pode ser caracterizado no gato tanto com aquela coisa do bater a mãozinha ou o pé onde está coçando, né? Então, aquela coisa de coçar com as garras, que é o que acaba causando muita lesão autotraumática. Mas lembrar que o gato utiliza uma modalidade muito importante, que é a lambedura. E lembrar que o gato tem aquela língua, que é aquela língua ríspida, cheia, aí de espiculazinhas, e que, normalmente, quando ele faz a lambedura, ele também causa lesão autotraumática, alopéssica e lesões aí do complexo granulome eusinofílico. A placa eusinofílica, muito frequentemente no indivíduo alergopata felino, ela é causada por lambedura excessiva da região. E aqui algumas lesões para vocês verem, né? Que são todas lesões autotraumáticas por excesso de prurido. Então, todos esses animais aqui apresentando alergia alimentar. Então, vocês percebem que as lesões, elas causam escoriações na pele. Então, a gente percebe já a perda do pelame, então, a rarefação pilosa e alopecia, associada a crostas hemorrágicas e áreas de erosão tessidual. A mesma coisa na face desse gatinho. E a mesma coisa, ó, em pescoço e região escapular desse gato. Então, lembrar da concentração dessas lesões em área aí de cabeça e pescoço. Essa gata eu atendi na década de 90, né? Vocês estão percebendo que ela apresenta uma placa ulcerada aí no pescoço. Essa área está sem tricotomia, pessoal. Essa gata, ela veio com essa área ulcerada no pescoço. Haviam feito já uma suposição de que isso fosse um quadro tumoral. Deram indicação de eutanásia para essa gata. E, na verdade, isso era apenas uma placa eusinofílica. Então, a gente fez a biópsia, que são esses dois buraquinhos que vocês estão vendo. A biópsia realizada com pante, para a gente verificar, na verdade, do que se tratava, né? E nada mais era mesmo do que uma placa eusinofílica causada por hipersensibilidade alimentar, região de cabeça. Região de pescoço. Da mesma forma, essa gata, também uma placa eusinofílica, lesão de cabeça e pescoço, também submetida à biópsia. E aí, muitas vezes, um cuidado, porque um patologista que não tem uma experiência muito boa vai pegar essa lesão lotada de mastócitos e, às vezes, vai falar que isso é um mastocitoma de grau 1, tá? Mas lembre-se que essas ações de hipersensibilidade são forradas de mastócitos e eusinófilos, tá certo? E aqui, uma outra lesão bem frequente, que é a lesão pruriginosa, que acontece na face interna das coxas e no abdômen ventral, que acaba sendo determinada, esse tipo de lesão de rarefação pilosa e alopecia na região, por lambedura excessiva. E que, se muito excessiva, pode ter o aparecimento das placas eusinofílicas aí também. Lembrando que a placa eusinofílica é uma lesão também causada pela presença de bactérias depositadas pela cavidade oral nas lesões erodidas pelo excesso de lambedura, tá? Então, lembrar que placas eusinofílicas requerem tratamento com antibiótico e corticoide. Aqui, uma placa já se tornando quase que um granulome eusinofílico em região de vulva de uma gata com alergia alimentar. E a placa eusinofílica clássica aqui nesse gato, né? Em face posterior, face interna e região posterior de coxa, que normalmente a gente vê aqui na fossa poplite. Lembrar que o gato tem uma manifestação chamada pododermatite linfoplasmocitária, que pode ser causada por cálice vírus, mas que também, muitas vezes, responde à terapêutica com dietas hipoalergênicas, que pode se apresentar dessa forma não ulcerada também. São esses coxins que ficam grandes e, muitas vezes, com alterações dermatológicas nesses coxins. A cromodacriorreia, né? Que é aquela lágrima tingida de ferrugem, aquela lágrima ferruginosa que acaba formando uma mancha acastanhada no tecido e, às vezes, dá a impressão que o gato está chorando sangue. Muitas vezes, também, é uma manifestação de persistibilidade alimentar. Então, vale a tentativa da prescrição da dieta. Muitos indivíduos que apresentam broncopatias têm broncopatias porque têm hipersensibilidade alimentar. Então, aquele gato que está tomando um banho de corticoide e a resposta ainda não é uma resposta tão boa. Lembrar que a gente sempre, para esses casos refratários, a gente sempre deve fazer a tentativa do diagnóstico, né? Que é um diagnóstico terapêutico para a hipersensibilidade alimentar e muitos deles vão melhorar nessa empreitada. E aqui a gente tem aquela manifestação que eu acho que é importante a gente comentar, que é a manifestação gastrointestinal. Então, os indivíduos que têm alergia alimentar, eles vão ter um impacto importante, se a gente for pensar no trato digestório, eles vão ter um impacto importante no estômago e no intestino delgado. Um pouco menor no intestino grosso, mas alguns indivíduos podem ter sinais de colite, sim. Então, como vão ser essas manifestações gastrointestinais desse alergopata, né? Que tem essa alteração, essa hipersensibilidade alimentar. Eles podem ter vômito, tanto pelo comprometimento gástrico, quanto pelo comprometimento do intestino delgado. Eles podem ter diarreia, e essa diarreia é com características diferentes. Lembrando que no intestino delgado, é um indivíduo que vai ter uma diarreia com grande volume de fezes, é um indivíduo que pode ter fezes pastosas, normalmente sem aumento da frequência, mas com aumento do volume mais chamativo, e eventualmente com a presença de sangue, mas muitas vezes esse sangue mais digerido do que sangue vivo. Quando eu tenho a diarreia, ou quando eu tenho a inflamação do intestino grosso, normalmente eu tenho fezes de menor volume, mas de alta frequência, né? Então, a colite, normalmente, ela é o famoso piriri, enquanto que a diarreia do intestino delgado é o espru. O espru é aquele que vem em torrente. O piriri é aquele que de pouquinho em pouquinho vai dar aquela chapiscada. E, normalmente, essas fezes do intestino grosso, elas vêm associadas com muco e ou sangue vivo. E muitos desses gatos podem apresentar manifestações como tenesmo, que é aquela tentativa de defocação improdutiva, podem apresentar disquesia, ou seja, o indivíduo que tem dor e que tem desconforto no momento da defecação. Agora, eu ainda tenho uma terceira categoria que não tem nem vômito, nem diarreia, e pode ter a perda de peso. Esse é o indivíduo que tem comprometimento, normalmente, de intestino delgado. Aí, alguns indivíduos podem ter uma mescla. Eles podem ter vômito com perda de peso, diarreia com perda de peso, podem ter vômito e diarreia, e tem indivíduos que têm a somatória de todos os eventos. Então, são manifestações gastrointestinais do indivíduo com hipersensibilidade alimentar. Não posso deixar de citar para vocês aqui, aqueles indivíduos que podem ter uma manifestação como essa, que é o complexo gengivo-estomatite. A galera afoga esses gatos em corticoide. A galera, normalmente, pede para tirar todos os dentes. Mas, antes da gente fazer tudo isso, lembrar que sempre é importante para uma boca, com essas proliferações e com esse grau de inflamação, que a gente descarte agentes infecciosos e que a gente descarte alergia alimentar, que é como a gente vai comentar daqui a pouquinho. Porque muitos indivíduos têm esse grau de inflamação por componente alimentar. E eu não tenho uma foto bonita para mostrar para vocês, mas a gente não vai esquecer que aqueles animais que fazem aquelas inflamações, aquelas saculites adianais, lembrar que não é a inflamação da glândula, é a inflamação do sáculo. Não é uma inflamação glandular, é uma informação sacular, que é daqueles sáculos adianais que guardam aquela secreção fétida. Então, quando o indivíduo começa a ter muita saculite, muito abscesso desse sáculo, ou muita fistulação do sáculo anal, a gente vai começar a pensar que existe um componente também imunológico ali que pode ser mediado por alimentação, pessoal. Então, antes de entrar com terapias imunossupressoras drásticas para esse paciente, e até de fazer a ablação do conjunto, sáculo e glândula de anal, que a gente precisa pensar se esse indivíduo não é um indivíduo hipersensível, tá bom? Agora, o que eu também preciso comentar com vocês é que muitos animais, como eu disse, podem ter a alergia alimentar ou a hipersensibilidade alimentar acontecendo ou sendo suscitada em qualquer momento da vida. E que, por isso, eu tenho indivíduos que têm uma apresentação mais tardia, um diagnóstico diferencial direto que eu vou ter é da tal da enteropatia inflamatória crônica, que até pouco tempo era chamada de doença intestinal inflamatória. Então, lembrar que alguns indivíduos, eles apresentam infiltrados inflamatórios do intestino, que não tem uma causa específica, cujo infiltrado não é neoplásico, mas que é um infiltrado inflamatório, que pode tanto ser o infiltrado linfoplasmocitário, que é o mais frequente, mas que, eventualmente, pode ter um infiltrado e o sinofílico, até mesmo neutrofílico. O que eu preciso comentar com vocês é que, diferentemente da hipersensibilidade alimentar, que normalmente começa um pouquinho mais cedo, a partir de dois anos, com uma média de 4 e 5, a doença intestinal inflamatória ou enteropatia inflamatória crônica, ela vai começar mais tardiamente. Ela é uma doença geriátrica no gato. Apesar de alguns animais apresentarem ela mais precocemente, atualmente a gente tem essa apresentação mais concentrada nos indivíduos acima de 7 anos de idade, mas principalmente acima dos 9 anos de idade. Mais de 70% dos casos da enteropatia inflamatória crônica acontecem acima dos 9 anos. E o que ela tem de diferente? É que não é um alergeno alimentar que causa essa enteropatia inflamatória crônica. Na verdade, são os alergenos ou antígenos que passam dentro do intestino. Em primeiro lugar, quem mais suscita essa doença é a própria microbiota do gato. Então, a gente acha que a enteropatia inflamatória crônica, ela é caracterizada como uma intolerância imunológica contra a própria microbiota ali presente. E é claro que se eu sensibilizo o sistema imune do intestino contra a microbiota residente, qualquer antígeno que passe ali dentro também vai suscitar o agravamento ou uma progressão ou uma potencialização desse processo inflamatório. Então, além da microbiota residente, entram de novo os antígenos dietéticos aqui. Então, a gente tem dois processos que são diferentes. Lá atrás, o que eu comentei da energia alimentar é um processo mediado por mastócitos EIGE e aqui o que eu tenho é um processo que vai ser, na verdade, caracterizado por um infiltrado inflamatório, normalmente linfoplasmocitário, com participação que pode ser de GE, mas eu tenho participação de GA, eu tenho participação de GM, eu tenho participação de GG. Então, o que muda é o tipo de antibiótico e a célula inflamatória envolvida no processo. Bom, aí o que eu vou caracterizar o indivíduo com a enteropatia inflamatória crônica é uma imunointolerância associada à disbiose, mas que tem um agravamento ou tem uma intensidade maior por conta de antígenos da dieta. Certo? Bom, a partir daí, a gente sabe que tanto quando eu falo de hipersensibilidade alimentar como quando eu falo de doença intestinal inflamatória ou enteropatia inflamatória crônica, eu tenho um diagnóstico de exclusão. A doença intestinal inflamatória só tem apresentação no intestino, mas quando a gente pensa da hipersensibilidade alimentar, lembra que eu falei que eu tenho manifestações gastrointestinais, eu tenho manifestações tegumentares e, eventualmente, neurológicas, respiratórias e comportamentais. Portanto, hipersensibilidade alimentar tem um diagnóstico de exclusão. Eu tenho que excluir outras possibilidades e depois eu vou ter que fazer uma exclusão do próprio componente alimentar. E a partir daí, se eu não resolver o processo, talvez eu tenha que partir para exames mais invasivos. Vamos pensar naquela que a gente atende com uma frequência muito grande e que tem um diagnóstico diferencial que eu comentei? Então, vamos pensar na doença intestinal inflamatória e na hipersensibilidade alimentar de localização gastrointestinal. Esses gatos vêm para mim com histórico de diarreia e ou vômito e ou perda de peso e ou complexo gengiva e somatite e ou a alteração dos sacros anais. Então, vai o histórico. Então, quando começou, tentativas terapêuticas que foram realizadas, se foram bem-sucedidas ou não. Faça o exame físico do paciente. Se está gordo, se está magro, se está mal ou menos, se tem um pelame de má qualidade, se tem lesão em cavidade oral, se tem espessamento de alça intestinal. Então, a gente faz aquela avaliação completa do indivíduo. Tem alteração, que é uma alteração caracterizada por vômito e ou diarreia e ou perda de peso. Então, a gente começa fazendo o exame de fezes. Então, é o copro parasitológico completo. E esse copro parasitológico, ele envolve imuno-ensaio para giárdia. Ele envolve pesquisa de tritricomonas por PCR. CITOLOGIA FECAL é muito válida? É. CITOLOGIA FECAL, muitas vezes, mostra para a gente presença de fungos, presença de histoplasma, presença de cândida. Fazemos um citológico fecal. E realizamos um diagnóstico de imagem. Principalmente se eu tenha palpado o intestino mais espessado. Só que, particularmente, eu prefiro guardar o diagnóstico por imagem depois da realização dos exames de fezes. Porque se eu realizo o exame de fezes e eu acho positividade para vermes, para protozoários, para fungos, pode ser que, no momento que eu trate, essa imagem se resolva. Então, eu prefiro primeiro brincar com as fezes, depois resolver o que eu achei de diferente. E, a partir daí, se eu não tenho uma resposta positiva ou se as fezes estavam isentas de agentes, a partir daí eu avalio a imagem do trato digestório. A gente também vai verificar o estado geral desse paciente pelo hemograma. A gente faz testes bioquímicos porque, às vezes, ele vomita porque ele tem um problema renal. Ele vomita porque ele tem um problema hepático. Ele tem vômito ou diarreia porque ele tem a pancreatite ou porque ele tem insuficiência pancreática exócrina que, no gato, pode causar vômito. Ela é diferente do que a gente vê no cão. Dosagem de T4 total. Muitos pacientes têm hipertireoidismo, por isso eles vomitam, por isso eles têm perda de peso ou, eventualmente, diarreia. Mas a perda de peso é muito associada no gato mais velho com hipertireoidismo. Verificar se esse gato não é portador de fívia ou felve. Ser portador de fívia ou felve pode determinar alteração em cavidade oral, complexo gengivistomatite, pode determinar enterite e, eventualmente, pode até determinar a presença de linfomas dentro do trato digestório. Então, a gente tria esse paciente. Lembrar que a perda de peso crônica no gato também, muitas vezes, é a pesquisa de diabetes. Então, a gente faz uma triagem geral do paciente. Fiz essa triagem geral, não achei nada de sistêmico que causasse esses problemas. Eu descarto parasitismo, infecção intestinal, descarto alterações metabólicas, descarto alterações endócrinas. Agora, eu vou para a minha triagem terapêutica. O que a gente faz? Nós vamos prescrever uma dieta para esse paciente e verificar se ele responde bem a essa dieta. Se ele responder bem a dieta, pode ser que eu conclua o caso. Se eu não tiver uma boa resposta, também, na oferta de uma dieta diferente por um determinado período, a partir daí, esse paciente, ele tem a indicação de fazer a biópsia. O que é que tenha problema? Biópsia da cavidade oral, biópsia do intestino, biópsia do estômago, biópsia do cólon, eventualmente, até mesmo, biópsia dos sacos anais. Essa biópsia pode ser uma biópsia incisional para a maior parte desses sítios, mas se eu tiver um problema recidivante de sacos anais, a retirada do saco anal, ou seja, uma biópsia excisional, eu tiro a estrutura e mando a estrutura para ser submetida ao histopatológico. Quando a gente faz o diagnóstico por imagem, se eu tenho um intestino que tem alteração notável, em estômago ou intestino, quando a gente faz a ultrassonografia gastrointestinal, a gente vai perceber que a parede está espessada e que normalmente é mucosa e submucosa que se envolvem mais nesse processo de espessamento. A camada muscular normalmente não é envolvida, mas a gente tem um espessamento da mucosa e um espessamento da submucosa. Então, é isso que o ultrassonografista coloca para a gente. A gente ultrapassa os limites aceitáveis para a espécie em termos de espessura, mas quem determina esses espessamentos são as camadas mais profundas. Por quê? É onde acontece o edema e é onde vai acontecer o infiltrado inflamatório. Nesse patamar, gente, às vezes fica difícil a gente fazer o diagnóstico diferencial das três coisas que sobraram para a gente, que são a neoplasia infiltrativa, lembrando que o linfoma é o mais frequente, é a manifestação mais frequente neoplásica que eu tenho aí causando esse tipo de manifestação e com esse tipo de ultrassonografia, a doença inflamatória intestinal e a hipersensibilidade alimentar. O linfoma, eventualmente, ele compromete camadas mais profundas como a muscular, mas tem muito linfoma ainda que não é tão diferenciado e que advém de uma doença inflamatória crônica que pode estar situado em mucose e submucose. Então, a gente tem esses três como diagnósticos diferenciais diretos. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico? Como eu estava comentando com vocês, a gente começa fazendo uma dieta de exclusão e depois a gente vai partir para uma biópsia caso a gente não resolva o problema. Agora, quando a gente pensa na hipersensibilidade alimentar, não adianta fazer teste cutâneo intradérmico, não adianta fazer testes séricos e in vitro. Esses testes e in vitro, eles vão pesquisar IgG, que não é quem é incriminado pela hipersensibilidade alimentar. Lembra que eu falei que era IgE? Então, não adianta fazer teste baseado em IgG para verificar o que o gato é alérgico ou não. E a gente não faz teste de provocação endoscópica. Então, sobra para a gente uma única modalidade, pessoal. A gente vai ter que brincar com dieta. São dietas de eliminação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar alguns ingredientes da dieta e verificar como esse animal fica. E, eventualmente, se ele responde bem, talvez a gente provoque esse indivíduo de novo com alguns ingredientes para ver se a gente consegue chancelar o que causou a hipersensibilidade nele. Mas, normalmente, a gente começa a nossa vida depois de triar por exames objetivos, que são exames laboratoriais e a ultrassonografia, a gente começa a pensar na dieta de eliminação. Que eu falo que é um CTRL-C porque é cortar determinada coisa da dieta, é fazer uma eliminação tipo reality show. Quem que a gente vai eliminar? A gente vai tentar oferecer para esse indivíduo uma dieta que tire fora carboidratos que ele já tenha conhecido e proteínas que ele já tenha conhecido. Então, a nossa eliminação ela é mais baseada nesse sentido tentando oferecer para esse indivíduo uma dieta inédita ou uma dieta que sofra alguma manipulação. Essas dietas de exclusão ou de eliminação elas podem contabilizar com duas na verdade perspectivas. Então, a gente foca principalmente na proteína mas a gente também foca no carboidrato. Uma das vertentes de enfoque na proteína é tentar trocar proteínas conhecidas pelo paciente por proteínas que lhe sejam inéditas. Então, eu vou oferecer para ele uma coisa que ele nunca tenha sido exposto na vida que aí eu tenho certeza que ele nunca foi sensibilizado. Então, por exemplo, se a gente for olhar mundialmente com as proteínas que são oferecidas no mundo vai ser a oferta de uma dieta baseada em pato canadense eventualmente pescada ostra canguru jacaré a gente pode pensar em oferecer avestruz a gente pode pensar em oferecer peixes de água doce então a gente pensa em modalidades de proteínas que esse gato nunca tenha comido antes eventualmente vão entrar aí o cordeiro vai entrar aí a carne do coelho pensando nisso mundialmente você encontra diferentes dietas oferecidas dietas comerciais que já contém esse tipo de proteína na Austrália tem ração com canguru nos Estados Unidos você tem ração à base de truta você tem ração à base de pato canadense você tem a dieta baseada em ostra pescada branca sei lá carne de cavalo carne de zebra existem variedades existem variações sobre o tema no Brasil a gente não tem essa variação sobre o tema tão grande então a gente vai trabalhar com uma ou um outro tipo de modalidade que é a oferta da proteína hidrolisada o que é uma proteína hidrolisada é uma proteína clivada é uma proteína que é cortada as proteínas elas são moléculas grandes e para que eu tenha aqueles anticorpos se encaixando na proteína e apresentando essa proteína para o sistema imune ou ativando o mastócito normalmente eu tenho proteínas que tem mais do que 12 kilodaltons ou seja 12 mil daltons de peso molecular é uma proteína grandona para eu hidrolisar essa proteína eu quebro essa proteína em pedaços pequenos então pedaços de menos de 12 kilodaltons porque aí os bracinhos do anticorpo não conseguem agarrar aquele antígeno e desencadear toda aquela resposta inflamatória então se a gente não tem a proteína inédita uma possibilidade que eu tenho é a oferta da proteína hidrolisada tá e quando a gente pensa no carboidrato a mudança do carboidrato para uma fonte que o gato nunca tenha comido então evitar aquilo que ele já está mais acostumado então por exemplo vamos evitar o milho vamos evitar o arroz vamos oferecer para ele alguma outra coisa diferente fécula de batata fécula de mandioca oferecer para ele muitas vezes a polpa da beterraba que são carboidratos que são menos perniciosos porque normalmente as rações usuais não contém essas fontes de carboidrato tá e aí exatamente esse mecanismo que vocês veem a proteína hidrolisada ó se ela passa por um processo de degradação proteolítica né a gente tem uma molécula que vem tão pequenininha que não consegue ser abraçada por aquele anticorpo e dessa forma a gente consegue reduzir as manifestações aí da hipersensibilidade alimentar essa dieta de exclusão que vai ser oferecida não importa se caseira ou se uma dieta comercial ela deve ser oferecida por um período de seis a nove semanas para a gente verificar se a gente realmente consegue controlar os processos agora eu tenho para vocês um segredo isso é para cão que é terráqueo para o gato que é extraterrestre a gente às vezes obtém uma resposta já em duas semanas de tratamento gato responde rapidinho principalmente se a apresentação for gastrointestinal em quatro a dez dias a gente resolve o problema ou melhora um problema em mais de 80 90% significa que para o gato a gente consegue antecipar esse diagnóstico frente à exposição dele a uma dieta de exclusão tá então dá para ser mais otimista falando na espécie superior falando na espécie divina tá bom bom agora dieta comercial ou dieta caseira galera de verdade dieta caseira para quem tem gato difícil da pega boa principalmente porque esses gatos às vezes eles vêm acostumados desde a infância a só comer dieta comercial e principalmente dieta seca às vezes eles não estão nem acostumados com umidade do alimento e se eles não foram expostos anteriormente pode ser que agora a gente se frustre bastante tentando fazer isso mas de qualquer forma existem nutricionistas veterinários de alto gabarito mas tem que ser um nutricionista veterinário bom né que faça uma boa é formulação de uma dieta caseira para o paciente felino então vai escolher coisas que ele não tenha comido coisas que ele goste bastante lembrando que dietas caseiras tem uma suplementação absurda que fica caro e dá trabalho mas eventualmente a gente tem a possibilidade mas se você colocar na ponta do lápis você vai perceber que a dieta caseira vai ficar mais cara que a dieta comercial tá então vale a pena a gente dar esse toque para a galera não achar que é fazer qualquer dietazinha de arroz integral com alguma coisa que vai dar certo lembra que o gato faz muita deficiência nutricional então vai ter que suplementar para caramba dieta comercial é mais prática e acaba sendo até mais econômica para esses pacientes e aí como eu estou sendo patrocinada aqui pela Nestlé vamos colocar o que a gente tem no mercado uma dieta hipoalergênica interessantíssima que é a Hydrolyzed HA aí da purina que tem a versão para gato e que nos Estados Unidos ganha um selo de confiança da ISFM né que é da da grande comunidade americana dos apaixonados por gatos que são os responsáveis por aquela revista científica de medicina felina que é a que a gente mais vê que é a Journal of Align Medicine and Surgery né então é importante a gente lembrar que nos Estados Unidos nós temos essa chancela bem interessante aqui no Brasil a gente tem é essa dieta essa dieta é uma dieta com base de proteína hidrolisada é uma proteína hidrolisada a base de frango mas uma proteína de frango quebradinha lembrando que o nosso paciente é carnívoro e precisa da proteína de origem animal então a gente já tem uma coisa bem importante a nosso favor a gente vai ter uma mudança na fonte de carboidratos e é uma ração praticamente grain free para ajudar a evitar reações alérgicas e inflamatórias voltadas contra o componente de carboidratos da dieta e que tem ainda na sua formulação mexendo nessas duas coisas uma excelente digestibilidade favorecendo para que aqueles indivíduos que tenham enteropatias crônicas e que acabam apresentando alterações de absorção uma facilitação na absorção desses ingredientes favorecendo uma otimização aí do aproveitamento da dieta então a gente só tem ganho aí pelo meio do caminho lembre-se que um gato pode ser alérgico a mais de um tipo de alimento ele pode ter reações cruzadas com alimentos diferentes se eles forem muito parecidos então às vezes só a mudança da proteína não satisfaz tem que ser uma proteína que a gente às vezes mude mas a hidrólise proteica aqui é muito importante lembrar que as dietas hipoalergênicas elas têm ingredientes que são limitados não necessariamente são ingredientes hipoalergênicos o que importa que eles sejam inéditos ou que eles sejam clivados para a gente evitar ativação do sistema imune agora não adianta fazer dieta e continuar dando petisco para o gato não adianta fazer dieta e dar pastinha para o gato ou sachês de diferentes formulações porque a gente pode acabar suscitando alergia nele da mesma forma e lembrar que atualmente a gente tem uma modalidade terapêutica no gato que é oferecer para ele medicamentos flavorizados medicamentos flavorizados com carne com frango com peixe então normalmente a gente tem vestígenos dos alérgenos então eu não posso permitir que isso aconteça então o gato que está fazendo uma dieta de exclusão ou de eliminação ele não vai poder receber petisco ele não vai poder receber medicamentos que sejam saborizados principalmente com sabores de proteína animal queijo frango peixe porco picanha bacon etc e lembrar que a dieta de eliminação ela deve ser seguida a risca porque qualquer quebra no meio do caminho interfere com o diagnóstico porque num primeiro momento ela está sendo utilizada como forma de diagnóstico então a gente precisa tomar cuidado para não dar aquela falsa impressão de que a gente está subindo uma pedra morro acima então eu preciso que o tutor seja um tutor fiel a mim que o tutor aceite o que eu estou indicando que o tutor siga as minhas regras lembrar que eu tenho contactantes no meio do caminho e que esses contactantes também vão acabar sendo submetidos alguns processos porque se existe a possibilidade de escapatória do gato e acesso a comida ou aos petiscos dos contactantes eu também vou acabar quebrando o meu diagnóstico então os contactantes muitas vezes acabam sendo submetidos a mesma temática para que eu possa chegar ao diagnóstico final nesse paciente ah Malê você não indica que esse gato ele fica isolado dos outros cara eu posso até indicar o isolamento desse gato mas o grande problema que eu tenho é que isso gera estresse e se gera estresse pode ser que isso também comprometa o meu resultado final então eventualmente é menos estressante que os outros gatos sejam submetidos a mesma temática ou que o tutor cria em caso uma modalidade de oferecer para esses gatos café lanche almoço lanche jantar e ceia então oferecer a dieta em diferentes momentos do dia não deixar mais a comida à vontade para ninguém para que ele possa observar aquele gato comendo e não permita o acesso desse gato ao prato dos outros contactantes e é claro eu tenho que orar muito para que o protetor dos felinos faça com que esse gato aceite essa dieta eu preciso desse gato aceitando essa dieta porque se o gato não aceitar a dieta nós só vou ter que pensar em dietas diferentes para oferecer para ele com relação aos quadros dermatológicos 90% dos gatos mostrarão sinais de melhora até um período de até oito semanas a partir da remoção do alergênio significa que quadros dermatológicos podem evoluir de forma mais lenta e portanto alguns gatos podem ter melhora tardia dessa apresentação pode ser que eu tenha que chegar até a oitava semana para que ele controle o quadro dermatológico e alguns gatos até ultrapassam esse limite ultrapassam para até nove ou doze semanas para que eles mostrem melhora completa do quadro dermatológico quadros respiratórios e quadros gastrointestinais a melhora é muito rápida a melhora é substancial num período entre quatro e quatorze dias significa que até em duas semanas eu consigo chegar à conclusão para um indivíduo com um quadro respiratório ou com um quadro digestório seja boca seja anal ou seja gastrointestinal eu consigo chegar à conclusão que era uma hipersensibilidade alimentar bom maior desafio que a gente tem é que a gente cortou ingredientes da dieta ou seja eu fiz uma dieta de eliminação mudei a vida desse gente fazendo meu ctrl c o ideal para concluir o diagnóstico seria fazer um ctrl v seria agora desafiar esse gato com ingredientes em separado para saber exatamente qual era o ingrediente que estava sendo o ingrediente de conflito para ele mas na verdade a maior parte dos instrutores não vai permitir que a gente faça isso porque foi tão difícil achar um veterinário que tivesse feito esse gato parar de coçar foi tão difícil achar um veterinário que fizesse esse gato parar de ter diarreia parar de ter vômito ou ganhar peso que ele não quer botar tudo a perder então tem muitos clientes que não aceitam fazer o desafio então simplesmente a partir do momento que eu fiz a troca para diagnóstico isso já vira tratamento e ponto final alguns desses gatos vão ter que ser submetidos a glicocorticoide terapia quais são os gatos que vão ser submetidos a glicocorticoide terapia aqueles indivíduos que não responderam completamente eles tem uma resposta parcial a dieta né então se a resposta for parcial a gente entra com corticoide se o indivíduo não teve nenhuma resposta a dieta a gente entra com corticoide indivíduos que tem o quadro cutâneo muito caracterizado por automutilação por lesões autotraumáticas muito graves esse cara vai ter que entrar na brincadeira do corticoide no momento inicial pra que pelo menos ele pare de se autotraumatizar e depois a gente tira e deixa se a dieta segura a onda sozinho e tem alguns indivíduos que eles melhoram parcialmente também com relação às manifestações digestivas e aí a gente acaba dando corticoide pra eles pra gente ver se a gente consegue complementar o que ficou faltando só com a dieta tá lembrando que existem componentes em todas as dietas que não necessariamente são hipoalergênicos como a gente colocou lá atrás inclusive flavorizantes edulcorantes e palatabilizantes então eventualmente a dieta mostra um efeito de 60% 70% 80% fica um componente ainda que fica meio em cima da corda bamba a gente dá o corticoide pra acabar cravando de vez tá então vamos lembrar que isso vai acontecer agora quando tem alergia alimentar pessoal o corticoide ele não tem um efeito máximo se ele não tiver associado a dieta a gente não consegue retirar o prurido a resposta ao corticoide ela é variável normalmente é uma medicina baseada em evidências 3 que é tudo baseado em relatos clínicos a gente não tem trabalhos experimentais com duplo cego randomizado pra gente verificar então foram relatos clínicos de que todas as vezes que eu tenho pacientes assim a gente faz corticoide e o corticoide alivia mais do que a dieta sozinha mas são relatos clínicos não isolados são ensaios clínicos que foram feitos mas na verdade nenhum trabalho científico propriamente publicado o que a gente recomenda é que no momento inicial ele tome 2mg por quilo ao dia de prednisoluna 2mg por quilo não é imunossupressor pro gato é um anti-inflamatório alto e aí depois a gente mantém por uns 10 a 14 dias e a gente tenta ir desmamando um quarto dessa dose a cada uma ou duas semanas pra verificar se esses gatos ficam estáveis e lembrar que a gente sabe desde o começo do milênio que as dietas hipoalergênicas elas são importantes pra fazer a manutenção desses pacientes eventualmente no momento inicial os trabalhos eles são muito pontuais com relação a isso indivíduos apresentando muito prurido né isso vai valer também pra aqueles indivíduos que apresentem diarreia ou apresentem vômito que num momento inicial só a dieta talvez não consiga controlar sozinha talvez a gente realmente precise entrar com corticoide pra minimizar tanto as lesões cutâneas tanto prurido quanto o edema quanto a inflamação do intestino quanto a inflamação do estômago e depois a gente vai retrocedendo retrocedendo e se for alergia alimentar a gente consegue tirar o corticoide e fazer a manutenção só com a dieta que vai muito bem obrigada sim se eu fizer tudo isso e não tiver tido uma resposta interessante com relação às manifestações gastrointestinais sobraram pra mim dois diagnósticos de exclusão são a doença intestinal inflamatória e o linfoma e a partir daí tem que biopsiar esse gato mesmo e fazer o tratamento pra esse gato por que que eu coloquei isso se a gente tá falando de hipersensibilidade alimentar porque se eu fizer o diagnóstico de doença intestinal inflamatória a gente vai ter que mexer num tripé que é controlar a disbiose que esse gato tem eu vou ter que imunossuprimir esse gato pra controlar aquela imunointolerância que ele desenvolveu mas pra eu ser bem sucedido na manutenção desse paciente ele também vai ter que comer uma dieta hipoalergênica tá apesar dele não ter hipersensibilidade alimentar o indivíduo que tem doença intestinal inflamatória controla em muito aquela intolerância imunológica se eu fornecer pra ele uma dieta com ingredientes inéditos ou com proteína hidrolisada e com a mudança da fonte de carboidrato então mais uma vez a dieta hipoalergênica ela vai ser muito bem-vinda mesmo que o quadro não seja um quadro alérgico vai ser muito bem-vinda na doença intestinal inflamatória agora chamada de enteropatia inflamatória crônica tá lembrando que o diagnóstico diferencial da doença intestinal inflamatória por linfoma só é possível de ser realizado a partir do histo patológico e que sempre tem que fazer imunistoquímica porque cada vez mais a gente faz diagnóstico histo patológico de doença intestinal inflamatória o gato não responde tão bem você faz imunistoquímica e você percebe que tinha um linfoma lá tá bom gente tudo isso pra dizer pra vocês que a gente vai ter que considerar esse problema que eles são diagnóstico de exclusão que requerem uma dieta de eliminação tanto pra fazer o diagnóstico mas muitas vezes pra manutenção do tratamento então tudo isso leva tempo tem que ter paciência então é paciência sua é paciência do doutor é paciência do gato mas a paciência é um jogo bem gostoso da gente jogar a gente começa a ter mais habilidade dentro dele e depois a gente começa a perceber que na verdade ele é um jogo fácil a única coisa que eu preciso é desacelerar é viver aí um dia de cada vez era isso que eu queria contar pra vocês espero que eu tenha trazido informações importantes e lembre-se dieta hipoalergênica é a chave do negócio beijo pra vocês e até um próximo encontro Olá eu sou a Monize veterinária de Nestle Purina e hoje vamos conversar um pouco sobre as soluções nutricionais de Purina Proplum Veterinar Diet HA Hydrolyzed Fórmula Felina depois dessa aula com a doutora Malê é importante a gente reforçar alguns pontos sobre reações adversas aos alimentos por exemplo as alergias alimentares são causadas por moléculas geralmente de origem proteicas e de alto peso molecular e o que a gente pode considerar como alto peso molecular o intervalo entre 18 e 70 mil daltons é onde normalmente se dão as respostas de sensibilidade alimentar o peso molecular médio total da fórmula importa muito não só a fonte de proteína daquela composição todas as proteínas intactas são potencialmente alergênicas e os alérgenos mais comuns hoje no Brasil de acordo com a origem encontrada nos alimentos comerciais oferecidos para cães são a carne bovina os produtos lácteos e o frango e para os gatos a carne bovina o peixe e o frango com isso temos hoje em Purina Proplan Veterinary Diets uma solução voltada para os felinos de dieta hipoalergênica com proteína hidrolisada ela é indicada para quadros gastrointestinais e dermatológicos ou para situações em que ambos os quadros se manifestam tanto para os quadros gastrointestinais quanto para os dermatológicos nós podemos e devemos utilizar para o Plano Veterinary Diet para as fases de eliminação onde precisamos restringir a dieta desse animal ela também tem indicação para as gastroenterites ou dermatites de causa alérgica alimentar e também para as intolerâncias alimentares gerais e em quadros de pancreatite os principais benefícios que são oferecidos são a fórmula de baixa antigenicidade a saúde digestiva um suporte para a saúde de pele e a manutenção de saúde do trato urinário falando em uma fórmula de baixa antigenicidade isso se dá porque nós trabalhamos somente com proteínas hidrolisadas associadas a uma fonte de carboidrato de baixo potencial alergênico como fonte de proteína a gente traz o frango hidrolisado que confere uma alta digestibilidade e valor biológico assim como também acrescenta muito na palatabilidade dessa composição e isso é um fator extremamente relevante quando a gente fala da espécie felina para que a gente consiga ter um ótimo resultado na adesão e manutenção da dieta e o peso molecular médio total da nossa fórmula é de até 12 mil daltons o que garante a relação de baixa antigenicidade e melhores resultados ainda sobre a antigenicidade da proteína de frango nós temos um comparativo sobre a proteína de frango intacta versus a proteína de frango hidrolisado na proteína de frango hidrolisado apresentamos uma baixa média de antigenicidade as fórmulas de proploveternardites HA seguem esse parâmetro de baixo potencial alergênico devido ao peso molecular apresentado e quando comparado com o frango na sua versão intacta temos aí uma diferença visível no potencial de alergênicidade ainda sobre os principais benefícios em relação à saúde digestiva temos uma alta digestibilidade que promove uma ótima absorção dos nutrientes principalmente pela nossa fonte de proteína hidrolisada e também graças à nossa fonte única de carboidratos a nossa fórmula é livre de grãos como fonte de energia e isso ajuda a minimizar as reações alérgicas ainda para o suporte à pele a gente tem uma combinação nutritiva de várias vitaminas minerais e proteínas de alta qualidade associadas aos ácidos graxos essenciais que garantem uma ação anti-inflamatória e isso promove maior hidratação e controle das reações inflamatórias dermatológicas nos quadros de sensibilidade e por último podemos mencionar a saúde do trato urinário já que estamos falando de felinos e a saúde do trato urinário é sempre uma questão muito relevante para ser observada então na nossa fórmula nós temos testes urinários completos sobre supersaturação relativa e também o monitoramento de pH urinário que garantem uma ótima saúde para esse trato urinário mesmo em quadros de utilização contínua da dieta ainda sobre a composição a nossa fórmula apresenta farinha de mandioca como fonte única de carboidratos a farinha de mandioca garante uma concentração extremamente baixa de proteínas sendo de 1,5% isso garante o menor potencial alergênico como fonte de energia na fórmula sobre a saúde do trato urinário promovemos um ambiente urinário desfavorável para o desenvolvimento dos cristais de estruvita e de oxalato de cálcio esse resultado é validado através de testes de supersaturação relativa onde temos a urina metaestável para estruvita e também para o oxalato de cálcio e pelo monitoramento do pH urinário levemente acidificado em purina propluv veterinar diet em todas as dietas felinas oferecemos fórmulas que fornecem opções terapêuticas adequadas para sua necessidade e do seu paciente felino como benefício adicional de saúde do trato urinário e é isso gostaria de agradecer a equipe VetSmart pela palestra e também a disponibilidade e atenção da doutora Malê muito obrigada e até a próxima